O Plotino, ele colocava o que a gente chama de estado incondicionado de ser, ele usava a expressão beleza ou a expressão ou um. Vê se o que Plotino está falando não tem tudo a ver com essa coisa que foi vivenciada no vislumbre do estado incondicionado de ser. Quem quer que o veja, quanto amor sente, quanto desejo de se unir a ele. Que assombro, que imenso deleite. Quem ainda não o viu, pode desejá-lo como um bem material. Mas quem o vê, ama-o e reverencia-o como a própria beleza. E enche-se de maravilhamento e deleite. E é assaltado por um benéfico estupor. Ama-o com um amor verdadeiro e desejos ardentes. E se ri de todos os outros amores de outrora e despreza as coisas que antes achava belas. Se aqueles que contemplaram a manifestação dos deuses já deixaram de se deleitar com as formas materiais, o que podemos imaginar aqueles que experimentariam, se vissem a beleza absoluta em toda a sua pureza. Quando vires que te tornastes isso, quando a tua interioridade estiver pura e não apresentar obstáculo algum a tua unificação, quando nada de exterior estiver misturado com o homem verdadeiro, quando te encontrares totalmente verdadeiro para com a tua natureza essencial e fores apenas essa luz verdadeira que não tem dimensão ou forma mensuráveis espacialmente, pois é uma luz absolutamente imensurável, maior que toda medida e toda quantidade, quando te vires nesse estado, então saberás que te tornaste uma potência viva e poderás confiar em ti mesmo. Já não terás necessidade de alguém para te guiar, pois embora ainda estando aqui na terra, terás acendido. Fixa então o teu olhar e vê. Esse é o único olho que vê a grande beleza. Veja aqui ele chamando atenção para isso que nós estamos falando, o alcance de um poder superior de atenção. observar além desse olhar condicionado. Fixar o olhar nisso. Esse é o único olho que vê a grande beleza. E aí ele diz, então começa a maior de todas as lutas para o indivíduo. Ele emprega todo o seu esforço para não ser privado dessa alta contemplação. Quem vence essa luta é conduzido ao êxtase da contemplação da mais bela das visões, mas quem não a vence é o verdadeiro infeliz, pois o verdadeiro infeliz não é quem não pode ver belas cores ou belos corpos, tampouco quem não tem o poder, as magistraturas ou a realeza. O infeliz é quem não encontrou o belo, e apenas ele. Então, alcançar esse poder superior de atenção. Caso contrário, a gente vai ficar na beleza, que não é a beleza, mas é a beleza condicionada pela cultura do momento, que está sempre mudando. O que é belo aqui, ali você já ri desse belo. A moda prova isso. Você vê em todos os tempos, sempre teve alguém no meio da multidão, gritando sozinho aí, e poucos conseguiram acessar aquilo que ele estava falando, e não raro colocaram como loucura. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau.